Tem a nela, tem a nela, tem a nela Grudou, 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 grudou E a corrupção grudou Grudou, grudou, e a corrupção grudou O presidente deixa de ser uma aranha o presidente O movimento povo acompanha o presidente Deixa de ser uma aranha o presidente O movimento povo acompanha o povo E um grito de desespero Eu sei que é o povo reclamando do governo Mas o outro falando que não viu o movimento Querem descamuflar o que tá acontecendo o presidente Deixa de ser uma aranha o presidente O movimento povo acompanha o presidente Deixa de ser uma aranha o presidente O movimento povo acompanha o presidente Tem a nela, tem a nela, tem a nela Grudou, grudou, grudou E a corrupção grudou Grudou, grudou, e a corrupção grudou